Abre aí! Estão indo para a frente. Vamos lá! E aí! Trem! Abre! 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 1 3 4 5 6 7 8 10 10 11 13 14 15 16 17 17 17 18 18 18 19 20 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 21 23 24 25 25 25 25 25 25 26 26 27 27 28 29 29 29 30 30 30 30 30 30 35 30 35 45 45 45 45 45 46 46 1 2 2 3 5 É ali, ali, trinete, sique, sique, d'accord, d'accord, dino, repos, 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 d'accord, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10 Zila! A gente! A gente, a gente vai dar uma gala de gás. Não vai no arrolar. Mas é que não faz o que é isso. Não faz o que é isso. Mas você vê que não faz isso. Não faz o que é isso. E aí, mas não faz o que é isso. Não faz o que é isso. Não faz o que é isso. Olha! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Seis lá, sub! Tinha! 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 TerIO? Tinha! Tinha! Qual foram! Plancha básica! Tchau. Lata. Joche. Boa. Já morou com a vida. Estou muito bem. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá. É bom. É bom. Tem anos. Gostei. 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 Apenas. Teste. Dois. Um. Um.. Wow! O que é o seguinte, você vai colocar um lugar de cima e vai colocar um lado. Você vai colocar o lado da frente e vai colocar o lado da frente e vai colocar o lado da frente. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.